Oi gente, bom dia na paz do senhor, pra quem não me conhece, eu sou o Arley, proprietário dos Lacinhos da Teté, seja bem vindo ao meu canal. Vim trazer pra vocês hoje o passo a passo deste lindo laço, laço boutique estilo belíssimo. Eu coloquei o nome dele assim, eu já fiz aí o boutique belíssimo, que é o boutique normal, né, com alguns detalhes também. Vim trazer hoje o laço boutique belíssimo, com essas pérolas que ficou maravilhoso e com essa linda bailarina. Encapei aqui também, ó, o arquinho, né, o arquinho eu já ensino a encapar num vídeo aí no canal, você pode ir lá e conferir. Eu vou só ensinar vocês, já deixei aqui o arquinho encapado, vou ensinar vocês como eu colei aqui as pérolas, ok? Espero que vocês gostem, gostando, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho pra não perder as notificações, tá bom? Vamos lá o que interessa, gente? Gente, pra fazer esse laço, olha, eu já deixei um lado adiantado, porque ele é o boutique estilo normal, muitos já sabem fazer, tá? Então, nós vamos fazer um lado junto. Pra fazer esse laço, nós vamos precisar de quatro pedaços da fita número 9 de gorgurão, tá? Com 32 centímetros, 4 com 32. Tem dois aqui, ó, já tá unidas as fitas e dois tá aqui, que a gente já fez um lado. Para a base de catavento, também fita número 9, ó, fita número 9, nós vamos precisar de um pedaço de 48 centímetros, ok? Para a base de catavento. Já deixei o meu biquinho de pato encapadinho. Ó, essa mantinha de pérola, tá vendo, ó, ela é duplazinha. Ela vem assim, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu comprei, ó, deixa eu tirar aqui, gente. Que eu quero mostrar pra vocês certinho o nome dela. Às vezes vocês podem estar encontrando aqui na cidade de vocês, ó. Essa aqui, tá? É Tio Klee. Tio Klee. Não sei falar essa obra aqui não, gente, mas é isso aqui mesmo, ó. Ok? É uma mantinha de pérola. Ela vem assim, ó. Ela vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Que medem. Foi o tamanho que deu certinho aqui, gente. Graças a Deus, ó. Ela mede... Deixa eu passar pra vocês a medida, ó. Vinte e quatro centímetros e meio. Entendeu? Ela vai medir. Vamos lá, então. Ó. Vou pegar esse pedacinho aqui que eu já comecei a usar. Um lado já está pronto. Nós vamos colar, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra frente pra vocês verem. Nós vamos colar aqui assim, ó. Deixando aqui, ó. Passar pra cá. Vamos medir juntos. Ó. Quatro centímetros pra cá e quatro centímetros pra cá. Nessa posição a gente vai colar a mantinha, beleza? Ó. Eu vou descolar ela aqui com muito cuidado. Pra não estragar. Ó. Você tira ela assim. Tá bom? Opa. Eu não confio na colinha que vem nela aqui. Nós vamos usar o que, então? Ó. Pega mil. Beleza? Deixa eu passar aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Ó. Passar um tanto bom aqui. Passe no meio, porque depois que você aplicar ali, ela... Por si só, ela vai esparramar, beleza? Ó. Nós vamos aplicar aqui, ó. Deixando os quatro centímetros bem na pontinha, ó. Viu? Dá uma apertadinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Gente, colocou... Gente, o negócio colou aqui na mesa, eu, hein? Ó. Jogo ela pra cá, ó. E nós vamos terminar passando a pega mil aqui, ó. Pode passar na própria fita, beleza? Ó. Aqui na fita, vou colocar uma tirinha de pega mil aqui. Porque depois que eu aplicar aqui a minha mantinha de pérola, ela por si vai esparramar. Até que os quatro... Deixando os quatro centímetros, ó. Ok? E nós vamos trazer aqui a nossa mantinha aqui, ó. Retinho. Ó. E eu dei conta de passar, gente, até o tanto que eu precisava a cola certinho. O que que é isso, hein, Brasil? Jesus é bom. Ó. Tá vendo? Se a cola der uma esparramadinha, você vem aqui, ó, com o dedo. Passa tirando o excesso. Deixa eu tirar esse fio de cola quente aqui, ó. Tá vendo? Espera um pouquinho secar, porque a gente vai fazer as dobraduras do laço. E às vezes pode que descola. Aguarda um pouquinho secar. Beleza? Ó. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Toda luta vai passar em nome de Jesus. Tá vendo, gente? Espera dar aquela secadinha. Pronto, gente. Já deu uma secadinha aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a nossa fita. Vamos dobrar ao meio com muito cuidado, tá? Ó, dobrar ao meio. Seguro aqui, ó. E vamos fazer o boutique estilo agora. Normalzinho. Ó. Vou pegar o alfinete. Marcar aqui o meio. Ó. Fazendo isso. Alfinete para baixo. Vamos trazer aqui, ó. A fita nessa posição, ó. Cruzando ela aqui. Chegando aqui. Dou uma dobradinha aqui pra marcar o meio dessa pontinha, ó. Pra me sobrepor aqui no meio certinho. Tá vendo, ó? Ó. Vai ficar aqui, gente, ó. Desse pedacinho aqui, ó. Até esse. Um centímetro e meio. Eu nunca fiz laço aqui no canal preto. Né? Me deu uma vontade de gravar um laço preto. Eu achei tão lindo. A combinação que deu aqui com essas pérolas. Viram nessa posição. Agora com o alfinete para cima. Vou trazer esse alfinete. Aqui, ó. E já pronto, gente. Nós já temos aqui a parte do nosso boutique estilo. Deixa eu colocar aqui um biquinho de pato pra me auxiliar. Vou colocar de cá porque eu vou começar alinhavando, ó. Nós vamos dar aqui oito pontinhos. Ok? Oito pontinhos. Ó. Sempre começando pela parte de cima. Tá vendo aqui, ó? Essas fitas. Ó. Nós vamos aqui, ó. Começar aqui assim, tá vendo? Pegando todas as fitas. Eu vou dar um. Ó. Peguei todas as fitas. Tá dando pra vocês verem, né? Dei um. Vamos lá. Dois. Ó. Três. Quatro pontos. Posso aqui tirar o meu biquinho de pato e os meus alfinetinhos. Quatro. Vamos lá. Ó. Cinco. Seis. Seis. Ó. Sete. Opa, peraí. Sete. E oito pontinhos. Tá vendo? Dei oito pontinhos. Ó. Já vem aqui dar uma ajeitadinha. Opa. O negócio ainda tá um pouquinho mole aqui, gente. Com muito cuidado. É bom vocês aguardar secar bem direitinho, tá bom? Ó. Deixo nessa posição. Vou puxar aqui pra franzir, ok? Ó. Já vai ajudando a peça a ser franzida. Porque vai dar um resultado melhor aqui no final, ó. Tá vendo, gente? Muito fácil. Não tem segredo. Não é bicho de sete cabeças. Precisa ficar certinho aqui, ó. Vou voltar com a minha agulha. Ó. Vou voltar aqui com a minha agulha. Vou pegar o apoio aqui da mesa. Muito cuidado aqui nessa hora pra não machucar o dedo. Olha lá. Tá vendo? Voltei com a minha agulha. Deixa eu pegar aqui o meu alicatezinho pra ajudar eu puxar. Ó. Prontinho. Puxei. Ó. Ficou certinho aqui. Tá vendo o biquinho, ó? Aqui eu já posso cortar a minha linha. Tô usando linha de pipa número 10. Deixa eu dar o nozinho aqui porque eu ainda vou precisar dessa linha aqui. Pra fazer a minha base. Né? Então, deixa eu já deixar ela prontinho pra não ter perigo. Gente, olha. Já ficou prontinho. Como eu disse pra vocês, eu deixei adiantado um lado. Ok? E o outro lado ele é feito do mesmo jeito. É dobrando do mesmo jeito. E alinhavando do mesmo jeitinho. Então, nós temos as duas partes do laço pronta. Olha isso, gente. Olha que lindo que vai ficar. Vamos unir ele aqui com a cola quente, ó. Aplico cola quente aqui. Uma quantia boa, ó. E vou trazer aqui, ó. Unindo o nosso laço aqui. Aperto bem pra cola secar. E voltar a consistência dela. Tá bom? Dá uma apertadinha aqui. E espero até secar. É isso aí, gente. Tá coladinho. Olha como que ficou lindo. Olha isso. Tá vendo? Olha isso, gente. Olha esse acabamento aqui com essas pérolas. Que deu um tchan no laço. Ele já sai bem durinho, ó. Já sai bem armadinho. Beleza? Deixa eu reservar aqui agora o laço. Porque agora a gente vai fazer a base de catavento. Vamos lá, gente. Ó. Meu pedacinho de 48 centímetros. Não vou usar o molde. Vou pegar aqui numa ponta e na outra. Vou cruzar ela assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou cruzar ela nessa posição aqui. Deixando aproximadamente 2 centímetros sobrar pra lá. E 2 centímetros sobrar pra cá. Ok? Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. O que nós vamos fazer agora? Agora vou me auxiliar aqui com o biquinho de pato, ó. Vou pôr um biquinho de pato aqui. E vou pôr outro biquinho de pato do lado de cá. Ó. Pra segurar assim. Nós vamos usar este lado aqui, ó. Pra cima. Então, vamos dobrar aqui ao meio, ó. Certinho. Dobro ao meio. Só pra gente marcar aqui, ó. Pro nosso alinhavo sair perfeito. Ó. Dou uma marcadinha aqui. Tá vendo, ó? A nossa fita ficou bem marcada. Vamos lá? Vamos dar aqui alguns pontinhos. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. E vamos aqui dar os pontinhos e franzir a nossa base, ó. Vou começar aqui, ó. Por cima. Vou dar um, dois. Tá vendo? Ó. Nessa fita aqui, ó. De cima eu vou dar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dez pontinhos, tá vendo? E aqui na fita de fora aqui já vou dar um, dois. Saindo aqui. Deu total de... Deixa eu contar com vocês. Deu total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontinhos. Eu dei aqui. E agora nós vamos puxar a linha pra ela franzir, ok? Ó. Ajudando a peça. Ó. Vamos aqui franzir a nossa base. A minha linha deu um nózinho ali na pontinha, mas não tem problema, não. Ó. Um. Dois. E vou dar aqui um arremate simples de baixo para cima. Ó. Puxo a minha agulha. E já dou aqui uma ajeitadinha na minha base assim, ó. Tá vendo, gente? Tanto que ela fica bonita. Deixa eu cortar aqui a minha linha, porque eu não vou precisar mais dela. Tchau. Obrigado. Ó. Vamos aplicar cola quente. Nessa posição aqui, ó. No meio da base. Ok. Fica uma quantia boa pra ajudar a segurar o laço, porque o meio dele foi colado. E vamos colocar aqui centralizando, ó. Meio com meio. Gosto de deixar aqui, ó. Certinho. Tá vendo, ó. Pra ficar centralizadinho. Aperto bem pra secar. Enquanto eu aperto, ó. Tô apertando, tá vendo? Pra secar. Dá uma apertadinha. Vou aqui já fazer o acabamento das pontinhas aqui da base, ó. Gosto de cortar nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Arredondando a fita. Venho aqui com a chama azul do isqueiro. E selo pra não desfiar. Do outro lado, da mesma forma. Ó. Venho aqui, ó. Eita. Deixa eu tirar esse negócio aqui que grudou aqui na ponta da tesoura. Ó. Venho aqui. Vejo a posição que eu quero, ó. E corto. Dando arredondadinha. Chama azul do isqueiro. Selo pra não desfiar. Agora nós vamos fazer o que, gente? Vamos aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vamos colar o nosso biquinho de pato. Meu biquinho de pato já tá encapado, ó. Eu deixei ele aberto assim pra mim passar a fitinha e fazer o acabamento ficar perfeito. Cola quente no bico de pato, ó. Viu? Nós vamos aplicar aqui centralizando o bico de pato no meio do laço aqui, ó. Olha. Seguro bem até secar, Brasil. Pronto. Ó, o biquinho de pato colado. Agora vamos pegar a nossa fita número 2 para acabamento. Ó. Minha fita número 2. Vamos selar a pontinha. Aplicar uma gotinha de cola quente aqui, ó. E vamos fazer o acabamento, ó. Viro. Pego o meu biquinho de pato. Vou aplicar aqui, ó. A minha fitinha número 2 no centro. Dou aquela apertadinha. Ó. E nós vamos aqui dar algumas voltinhas. Acredito que duas tá bom. Tá? Ó. Vou dar uma gotinha de cola quente aqui, ó. Ó. Vou vir aqui a minha fita. Ó. Até aqui. Vou dar outra gotinha de cola aqui. Ó. E vamos descer. Tá vendo? Ó. Pego a minha base. Já ajeito ela. Ergo o biquinho de pato. E vou dar aqui outra voltinha, ó. Seguro aqui nessa posição. Corto aqui o tamanho que eu vejo que dá pra fazer o acabamento debaixo do bico de pato. Dou aquela seladinha pra não desfiar. Vamos aplicar a cola quente aqui, ó. Gente, parece que gravar com a fita preta não é muito bom, né? Fica meio difícil de vocês verem, parece. Tá vendo, ó. Seguro bem. Mas acredito que vai dar pra vocês entenderem. Pra fazer o acabamento, ó. Vou erguer o biquinho de pato. Vou tacar a cola quente aqui debaixo, ó. Tá vendo? E vou trazer aqui a fitinha. Por isso que eu deixei ela solta, ó. Que aí não vai dar pra ver aonde a gente finalizou o acabamento do laço ali. Deixa eu, pra minha auxiliar aqui. Deixa eu pegar aqui esse negocinho aqui mesmo. Do alicate, ó. E passar aqui pra cola pegar bem no bico de pato, ó. Gente, olha esse acabamento. Fica perfeito. Tá vendo? Ó. Centraliza a fitinha. Vazou aqui um pouquinho. Aí a gente tira, tá bom? Olha, gente. Agora é só dar uma ajeitada no laço. Nosso laço tá prontinho. Agora é só ajeitar o laço. E colar aqui o nosso aplique. Ó. Olha como que ele fica lindo. Assim já fica lindo, gente. Se você quiser usar também aqui, ó. A mantinha de pérola no meio vai ficar muito lindo. Tá vendo? Fica muito lindo. Laço, boutique, estilo belíssimo. O que que é isso, Brasil? Mas eu vou usar aqui essa bailarina. Ela é difícil de colar, gente. De colocar ela por causa do formato que ela é aqui por baixo. Mas o que que eu faço, ó. Eu uso a Tec Bond número 3. Vou aplicar aqui, ó. Um pouquinho de cola. Tá vendo, ó. Com muito cuidado, ó. Aplica aqui, ó. Um pouquinho de cola nessas perninhas dela. O que vai ajudar a segurar ali no laço, ó. Vou vir aqui no meu laço. Ó. O meu bico de pato tá pra cá. Então, vou aplicar assim. Vou aplicar ela aqui, ó. Com a cola segurando nessas perninhas dela. Beleza? Vou esperar dar uma secadinha. Pronto, gente. Aguardei dar uma secadinha. Tá vendo? Pra segurar bem, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha, ó. E vou dar uns pontinhos aqui por baixo. Pra segurar essa bailarina aqui. E ela não ter perigo de soltar, ok? Deixa eu ver o que que eu apronto aqui. Eu preciso passar aqui, ó. A minha agulha. Nós vamos achar aqui, gente. Com calma, ó. Preciso dar um jeito de passar aqui. Com a minha agulha. Tá? E vamos dar uma costuradinha pra segurar bem essa bailarina. Pra ela não ter perigo de soltar. Gente, pronto. Eu dei uns pontinhos aqui por baixo. Tá? Não dá pra ver. Tá vendo, ó? Pra segurar bem a bailarina. E ela não ter perigo de soltar. E o nosso laço. Ele já está pronto. Tá vendo? O boutique estilo. Belíssimo. Está pronto. Olha como ele fica belíssimo mesmo, gente. Com essa base. Opa! Vem cá, menino. Parece que tá bebo, ó. A base de catavento. Biquinho de pato. Ficou muito lindo. Agora eu vou ensinar vocês. A colocar aqui a mantinha de pérola no arquinho. Ó. Deixa eu medir aqui pra gente. Ver o que a gente precisa de cortar. Esse aqui eu cortei, ó. Eu comecei daqui, tá vendo? Daqui aqui, ó. 10 centímetros de mantinha. Então eu tenho aqui um pedacinho. Já deixa eu aproveitar ele, ó. Cortar aqui 10 centímetros, ó. Pra gente fazer aqui o primeiro passo, né? Ó. Vou aqui tirar. Cortei 10 centímetros. O que nós vamos fazer? Vamos colar com a pega mil também, ó. Passar a pega mil aqui na pontinha. Pra gente começar colando, ó. Dá uma passadinha na pontinha aqui. E nós vamos começar colando ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu focar pertinho aqui, ó. Do acabamento. No meio certinho aqui, viu, gente? Olha. Agora vamos passar... A cola. O restante da cola até... Um certo ponto aqui, ó. No meio. Vamos lá. Opa! Desculpa, gente. Vai lançando aqui o celular. Ó. Vamos lá. Centraliza ela no meio da fitinha, ó. Pra ficar com o acabamento perfeito. Opa! Gente, tem que ter muita paciência pra fazer isso daqui. Ó. E aqui, quando chegar aqui... A gente já passa na própria mantinha de novo, ó. Pra não ficar errado. Beleza, Brasil? Ó. Tá vendo? Gente, olha isso. Fica um espetáculo isso daqui, tá? Fica uma belezura. Ó. Vai dando uma apertadinha com cuidado pra cola secar. A cola... Pega mil. Ela é muito boa e ela seca rápido, tá? Ó. Agora, nós vamos deixar aqui um espacinho... Pra gente encaixar o bico de pato. Tá vendo aqui? Eu deixei nesse aqui, ó. Mais ou menos uns 4 centímetros, ó. E nós vamos começar colando daqui até o final. Gente, não tem segredo, tá? Deixa aqui um espacinho de 4 centímetros. Vamos colocar aqui 3 dedos, ó. De 3 dedos e começa a colar daqui até a pontinha aqui no acabamento. Beleza? Gente, prontinho, ó. Deixei aqui aproximadamente os 3 dedinhos. Vim, passei a pega mil na pontinha. Colei até aqui o final do acabamento. Olha isso, gente. Que arquinho mais lindo. Por que que eu deixei aqui os 4 centímetros, ó? Porque nós vamos usar aqui um pedacinho da fita número 5. Pra gente encaixar o bico de pato, fazendo a opção 2 em 1, ó. Dá uma seladinha na ponta. Vou vir aqui, ó. Aplicar a cola quente. Tá vendo? Apliquei a cola quente. Nós vamos vir aqui por baixo. E aplicar aqui, ó. Tá vendo? Dá uma apertadinha. Ó. Vou vir aqui, ó. E vou dar uma voltinha. E vou fazer o acabamento aqui por trás. Ó. Seguro bem. Apliquei a cola quente aqui. E finalizamos aqui por baixo. Ok, gente? Vocês viram que é muito fácil fazer esse arquinho? Não tem segredo. Ó. Tá vendo, ó? Não apertei muito pra gente encaixar o laço ali. Gente, é isso aí. Ó, nós temos aqui. Depois de eu aplicar aqui a minha etiqueta, o nosso laço está pronto. Nós temos a opção 2 em 1. Deixa eu mostrar isso aqui, porque ainda estão secando, ó. Nós podemos aqui, ó, usar com o arquinho. Olha como que ele fica lindo no arquinho, gente. Esse laço. Olha isso. Tá vendo? Olha esse acabamento. Olha isso daqui, gente. Olha aqui. O arquinho. Que lindo que ficou. Tá vendo? Então nós temos essas duas opções. Fica... Ô, gente. Esse laço hoje tá é bêbido. Misericórdia. Gente, ficou muito lindo. Tá? Espero que vocês gostem. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu espero que vocês gostou, tá? Dessa dica. Essa bailarina eu comprei aqui na capital, em Goiânia. Vocês podem estar pedindo aí pela internet, em alguns sites, ou nas lojas de aviamento. Às vezes, na tua cidade, você encontra também. Essas mantinhas de pérola você encontra em lojas de aviamento ou em papelarias, tá? Em papelarias, às vezes, você encontra essa mantinha de pérola. Fica show de bola. Se você tem sua etiqueta, depois você aplica, porque a divulgação é a alma do negócio. Gente, um cheiro no coração. Vai lá seguir o nosso Instagram, Lacinhos da Teté. Tá? Segue a nossa página no Facebook também, Lacinhos da Teté. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de sempre e por sempre estar aí assistindo os nossos vídeos, tá? Tchau, obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.